Hoje, segunda-feira, o comércio funciona normalmente. Amanhã, na divisão do Estado, também o comércio abre. Na quarta-feira, o comércio fica fechado, como explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o Suede Silva Torres. Segunda-feira também, normalmente. Na terça e quarta-feira, os bancos não funcionarão, porque é feriado, um estadual e outro federal. Mas o comércio, no dia 11, funcionará normalmente. Mas, sendo feriado no dia 11, as empresas deverão pagar hora extra aos funcionários pelas horas trabalhadas. Na quarta-feira, dia 12, será feriado nacional e o comércio será fechado. Mas aquelas empresas que, porventura, desejarem funcionar e abrir suas portas, deverão protocolar o requerimento de acordo excepcional junto aos dois sindicatos.